É a história do mexilhão feio Era uma vez um mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Empolgante Você quer brincar na neve? Não, 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 não Não, não, não E o cachorro joace no teu pão agora HADUKIN HA 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 HA!! Oi galerinha no YouTube, pelas quem fala Elsa vinte no video pra entregar mais um vídeo Bom, hoje eu estou aqui naAR, porque Vocês estão vendo no negócio Da miałem da manhã do clan E hoje eu vou ir para o nível 9 EMP realise Então vamos abrir, recebo seis servos de Rafael, valeu Rafael, salve pra ser Rafael e Royale Clash, então sem enrolação aqui, vou abrir o baú do clã, talvez venha a lendária Ouro, Cinco Lápede, Cabana de Bárbaro, Bárbaro de Elite, Goblin Lanceiro, Bárbaros, Torre Inferno, da família da Torre Inferno, mas eu não olho porque eu tenho Drago Infernal, que é bem maior de boa Valkyria, Caminhão e... Foi é que eu lavo a sua alegria Não uso, peca Oxi Trasteza Arregou Agora eu vou sair desse clã porque eu só entrei nesse clã pra... pra farmar baú do clã Uma dádiva dos ninjas Aí daqui a pouco eu vou voltar pro meu clã normal, mas agora eu vou subir de nível Ninguém te perguntou Nossa, gritei Dá uma carta aqui pra eu melhorar? Não Ah... Ah... Então eu vou melhorar aqui uma carta que eu uso no deck de cemitério Ah, Mega Servo, precisa Vai lá, três, dois, um e... Nível nove Não, espera agora Nível nove Consegui ver aqui pro nível nove? Então é isso galerinha Inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Então é isso, valeu, falou, fui, tchau